O que você quer fazer com essa vassoura? Onde você quer com essa vassoura? Ah, está louco, viu? Olha lá, a tia lá filmando, você olha. Fala assim para a tia, olha, joga a beijo para ela. Joga a beijo para a tia. Fala assim para a tia. Não, lá para a tia lá. Joga beijo para a tia. Faz joia para ela. Joia? Como é a outra? Sobe. Vai na deda. Mostra a língua. Pisca. Faz joia para ela. Dando um beijo para ela, vai tchau. Vai tchau agora. Você quer acertar a vassoura na luz? Olha a vassoura na luz. Não, não na outra luz. Não na outra luz. Não na luz do celular. Na luz lá em cima. Olha a vassoura, olha. Olha a vassoura, olha. Dá, olha. Pega vassoura. Pega vassoura. Pega vassoura. Quem que tá varrendo? Pega vassoura. Quem que tá varrendo? Gabriel? Gabriel? Gabriel, tá varrendo? Ivani? Tia? Chama Josia. Isa? 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 Carro. Cadê o carro? Vai falar carro? Fala carne. Fala carne. Fala carne então. Então fala carne. Arne? Então fai biquinho. Fai biquinho assim, ó. Ó. Fai biquinho pra tia lá. Então fai tchau. Fai tchau pra tia. Fai biquinho lá, ó. Fai biquinho. Fai biquinho. Ah, sem cuspir. Credo. Vai fazer biquinho assim, ó. Fai bico. Vai fai biquinho. Fai biquinho. Vai sentar? Ah! O que você tá soprando? O que você tá soprando? Cadê seu cabelo? O que? Tá aí? E sua boca? E sua nariz? Sua orelha Sua orelha Seu embico Pipi Aí, vai cair Levanta